Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Mais conhecido por a Tiangola e na tela de vocês, outra vez, Abel Pedro Sama. Já faz um bom tempo que a gente não faça novas aulas, né? Ou faz novas aulas. E estamos aqui, então, para fazer uma das aulas mais solicitadas pelos seguidores, por vocês, né? Algumas pessoas estão de problema quando compram produto nos Estados Unidos e redirecionam com a instituição da Chipito. A Chipito, quando normalmente você compra qualquer produto, tu tens um prazo de armazém de até 12 dias. Se você ultrapassar este prazo, é óbvio que terás que pagar para você aumentar o prazo. Então, eu não vou falar muito, mas eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. Vocês podem ver aqui, à direita ou à esquerda, temos aí a minha página no Instagram oficial. É só vocês seguirem e depois deixar uma mensagem. Temos aqui a nossa conta, né? Esta conta não é minha, é de alguém. E eu vou tentar ajudar esta pessoa neste sentido. Então, eu vou clicar primeiro em pacotes no armazém, né? Que é para vocês poderem ver. E aqui vem esta informação. Se você foi notificado da entrega do seu pacote no armazém da Chipito e não consegue verificar a sua conta, por favor, aguarde um, dois dias, outros, para que o pacote seja atualizado no sistema. Então, a identidade do pacote é B, data de recebimento de 8 de abril e ação requerida. Este pacote excedeu o limite de armazenamento para o depósito. Então, eu vou clicar aqui em comprar, compra de tempo adicional para armazenar o seu pacote. Vou clicar aí, vou clicar em comprar armazenamento estendido. Vou clicar em comprar. Está em processamento e automaticamente nós compramos, né? Está tudo feito e agora eu vou solicitar o envio do meu pacote da Chipito para Angola. Neste caso, eu vou solicitar na província em que este amigo está. Vocês podem ver aqui que eu estendi o armazém para 7 dias. Ainda que eu não fazer hoje, tenho 7 dias para pensar e poder fazer. Eu vou clicar agora em enviar o pacote, né? Eu já tenho aí todas as informações do meu amigo, a fim de enviar os pacotes. Vou clicar, ok. Deixa eu verificar. Seleção de pacotes. Vou selecionar os dois. Vou selecionar os dois. E continuar. E aqui vocês podem verificar que a gente tem a morada na qual a gente vai receber a nossa encomenda. Temos aqui este endereço. Eu vou editar para verificar se é mesmo o endereço dele. Temos aqui o nome do país, o nome para este endereço, Angola, David Nulungo, está correto. Unidade Militar, HAC, está correto. Vou cancelar. E você adiciona o teu. Se você não tiver essa opção de editar, é só clicar em adicionar o novo endereço. Então, eu vou clicar em continuar. Eu tenho que pagar 89 dólares. E nós aqui vamos escolher a transportadora que vai trazer os nossos produtos. Penso que nós estamos prontos para dar sequência. Porque nós já tivemos uma aula. A gente enviou a mercadoria da nossa redirecionadora do país para o país de origem. Então, para a gente não ser muito repetitivo e prolongar muito a aula, eu acho que a aula de hoje fica muito por aqui. Eu vou fazer uma aula a falar sobre dúvidas frequentes ou problemas frequentes na Chipito. Pessoal, antes de comprar para a Chipito, presta muita atenção nos detalhes e nas tuas necessidades. Porque a Chipito, em termos de preço, por vezes exagera. Por isso é que normalmente, sempre, Arte Angola ou eu, Abel, aconselhamos vocês a fazerem compra com a rede direcionadora MyOS. Meu nome é Abel Pedro Samba. Este é o vídeo de hoje. Qualquer coisa, é só você clicar. Na descrição do vídeo tem o WhatsApp. E, pessoal, a gente tem um grupo no Tenderground onde a gente fala sobre assuntos do empreendedorismo digital ou do marketing digital. E também vendemos divisas, não precisa ser simbólico, né? Mas sem ninguém perder. Se tu desejas fazer parte deste grupo, tu podes entrar normalmente. Se não pretendes, então pode ficar. O link do grupo também está na descrição do vídeo. Muito obrigado por me assistir sempre, sempre, sempre. Se inscreva aí. Até já, pessoal. E até já, pessoal.